A Fiat Strada segue como líder isolada no segmento das picapes pequenas, porém agora com um toque a mais de conforto, a transmissão automática CVT. Saudações pessoal, muito bem, hoje aqui no garagem daily driver, uma versão pedida pelos nossos seguidores, que é a nova Strada com câmbio CVT. Estou vendo as impressões, gostei do conjunto, eu achei que foi algo inclusive mais ousado da Fiat, como a gente sabe a Fiat ela inseriu, eu falei há pouco, várias tecnologias, motor multiválvulas, turbocompressor em carros de série, ou seja, a Fiat foi pioneira em muita coisa aqui no Brasil e novamente pioneira em colocar um câmbio automático numa picape pequena, uma picape derivada de carro de passeio. Algo que a Volkswagen talvez tenha pensado em fazer, sempre tem engenheiros que pensam nesse contexto, mas nunca ofereceu e portanto foi perdendo o mercado. Dá para entender porque a Strada é a líder do segmento, isolada e não tem nenhuma outra picape desse tamanho, desse porte que possa confrontá-la. Bom, essa versão Volcano, essa é a primeira versão onde o câmbio CVT está disponibilizado, essa cor eu achei muito legal, vale ressaltar, né, digas de passagem. Um detalhe legal, a gente já falou da Strada e nós fizemos uma matéria, vocês lembram também, com a Fiorino, Strada e Fiorino, a antecessora e a sucessora, muito bacana. Volcano tem aqui um conjunto órtico, uma coisa que chama atenção, essa tecnologia em LED, faróis auxiliares, esses faróis de baixo são os faróis de neblina, rodas de 15 polegadas, pneus Dunlop, interessante, a gente geralmente não vê Dunlop nesses carros, mas pneus Dunlop. Era uma cabine dupla, tem um espaço interno, a gente já vai chegar lá, mas o desenho da Strada, ela lembra muito, né, a Toro, ela lembra muito a sua irmã maior. Na dianteira, eu acho que mais na traseira, esse conjunto órtico das lanternas aqui, acaba lembrando mais esse aspecto, né. E a novidade, o diferencial, digamos, é esse aqui ó, a T, que é o câmbio automático. Por conta disso, nós tivemos uma diminuição na capacidade de carga de 650 para 600 quilos, então a capacidade de diminuir um pouquinho a capacidade de carga por conta da adoção do câmbio automático, e nós temos aqui capota marítima também nessa versão, esse Santo Antônio, bem integrado, ele é um carro que tem um desenho legal. Espaço interno, aqui nós temos um espaço para quatro pessoas, o banco da frente está até um pouquinho adiantado, mas esse aqui é a medida que eu uso, e nós temos aqui um porta-copo e uma entrada USB. Uma outra questão desse carro, dessa versão, é que ele não tem uma chave presencial, então antes de chegar nessa parte, vou falar sobre a padronagem do banco, eu gostei bastante da padronagem desse banco. O que eu ia comentar exatamente, não temos chave presencial, então nós temos aqui a famosa chave canivete, coloca aqui a moda antiga, que é hoje em dia, a moda antiga para uma grande parte dos carros, é claro. E um destaque, ele tem aqui, e já está acontecendo nesse momento, já aconteceu exatamente, Apple CarPlay Android Auto sem fio, nessa tela central. Então, antes de chegar na tela central e falar desse sistema, vamos comentar aqui, ligar o ar, que está frio, mas está calor, vocês entendem, né? Acabei de gravar aqui com o Tempra, outro Fiat, foi bem legal. Nós temos aqui o volante multifuncional, para atender telefone, as opções aqui do painel, você vai, velocímetro, informações do veículo, trip, que é a viagem, então nós temos aqui, por exemplo, 11,1, nosso consumo, bom consumo, vou comentar daqui a pouco dirigindo sobre isso, autonomia aí superior a 550 quilômetros, e dá para você escolher algumas opções, tem aqui áudio, mensagem, configuração do veículo, velocímetro, informação do veículo, tem horas de motor e tal. E voltamos aqui ao velocímetro. E fora isso, painel analógico, no fundo, né? Aqui, no volante, nós temos desse lado o controle de áudio, né? Mas, ele é um veículo que, mesmo na versão Ranch, que é a mais completa, que está acima dessa, ele não tem frenagem autônoma e nem monitoramento de faixa. Que outros veículos dessa faixa de preço também apresentam. Bom, aqui, nós temos um áudio esporte, mudou alguns parâmetros de comportamento, os faróis auxiliares, eu fiz um vídeo falando sobre o farol de neblina, que não é esse, o farol de neblina traseiro, vejam lá no nosso TikTok. Controle de tração, e aqui, nós temos os sensores de estacionamento. Bom, aqui na tela central, com as opções, né? Nada tão elaborado. Ar-condicionado também analógico. Mas, aqui, nós temos algo muito bom. Conexão sem fio, Apple CarPlay Android Auto. E, aqui, o carregamento por indução, que é algo muito bom presente nesse carro. E, aqui, o CVT faz uma simulação de marchas. A gente vai ver o seu comportamento dinâmico agora. Agora, antes, vamos falar do motor. Uma coisa que eu senti falta nesse carro foi mais porta-objeto. Nós temos esse aqui, mas a coisa vai solta. Nós temos esse aqui. Senti falta de um console central, para ter um pouquinho mais de porta-objeto disponível. Vamos falar da mecânica, o motor de 1.3, e daí, a gente vai andar para falar das impressões. Vamos lá. E, aqui, vale destacar duas coisas. Essa abertura do capô, o ângulo de abertura é muito bom, pensando em manutenção. E, o motor Firefly, de 109 cavalos e 1,3 litro. Muito bem, pessoal. Nova estrada, com câmbio CVT. Uma boa saída, né? Esse motor de 1,3 litro, que é o motor que outras versões utilizam também, ele é um motor bem acertadinho para ela, dentro da proposta. Então, logicamente, esse teste eu não fiz com a carga total. E, talvez, a Fiat até esteja apostando, em parte, que o público que vai comprar essas versões automáticas, a Volcano e a Ranch, não seja necessariamente o público que vá utilizá-la para o trabalho mais pesado, como as versões de entrada. Você lembra que a gente conheceu a versão de entrada e a gente fez uma matéria dupla com a Fiorino, né? Eu citei isso há pouco. Eu acho que essas versões automáticas são mais focadas, talvez, em um outro público, que utilize para carregar uma coisa ou outra, alguma motocicleta, algo do gênero, né? Então, nesse caso, eu acho que a coisa casaria bem, né? Ficaria uma ideia bem acertada. De qualquer forma, como eu falei nisso, eu ressaltei no início, eu acho que a Fiat teve uma boa visão de mercado, porque eles exploraram algo que a Volkswagen nunca fez e, certamente, foi uma demanda de consumidores de saveiro, por exemplo, que gostariam de uma saveiro com câmbio automático. Então, você pega uma picape dessas com uma versão como essa, por exemplo, com mais itens de série, outros diferenciais, eu acho que você acaba atraindo outros públicos que gostariam de uma versão automática, você entende? Porque a mesma lógica mantisa as proporções se aplicava ou se aplicou às picapes médias, né? Você falava nos anos 80 e até na década de 90, né? Nos anos 80 ainda não tinha picape média aqui no Brasil. Nos anos 90, quando veio Ranger, S10, pô, uma S10 Vortec podia ser automática? Podia, mas o momento de mercado, ele talvez não fosse o melhor e as marcas nunca apostaram nisso, né? Talvez tenham feito alguma versão de teste, alguma coisa desse tipo, mas eles não pensaram em falar, pô, vamos lançar uma S10 com câmbio automático, ou seja, não pensaram. Isso, logicamente, porque o mercado, no momento, não pedia, mas eu acho que a gente viu que as picapes médias só abriu. Você vê, hoje em dia, a maioria das opções, das versões, traz câmbio automático e o público que compra também é uma exigência dele, o câmbio automático. Então, eu acho que, muitas vezes, o público vai mudando e isso é um negócio interessante. A mesma coisa com essas picapes aqui. A Volkswagen é uma das pioneiras. A Saveiro tem 40 anos de mercado, mas eles nunca entenderam, talvez, essa necessidade do público que quisesse alguma versão, não necessariamente uma versão de trabalho, como é o caso da estrada, né? A versão mais simples é manual e outras também. Mas, versões mais equipadas trazem câmbio automático e essa aposta da Fiat demonstrou que está sendo uma aposta bem acertada, porque é o que o público buscava. Falando dela com a Toro, é interessante, elas têm umas semelhanças, elas são irmãs, mas é engraçado que a Toro, perto dela, é bem maior. É engraçado, parece que no semáforo, do lado de uma, exatamente da mesma cor. Essa cor, aliás, é muito bonita, na minha opinião. E foi curioso, porque tinha lá uma Toro do lado e ela é maior mesmo, ela é bem maior. Então, é engraçado essa proporção entre as picapes. Para fechar, de maneira geral, comentando sobre o conjunto motor, motriz e o câmbio. O conjunto motriz. Câmbio CVT, aqui são 109 cavalos, aspirado. Aqui o CVT tem aquele comportamento CVT que a gente conhece, ou seja, o câmbio dá... Digamos, ele grita um pouco, né? Mas eu acho que está dentro do esperado para o comportamento do câmbio. E, digamos que a gente pensa muito dentro do CVT, a gente até pensa nisso, né? Mas, então, o motor e câmbio, eu acho que o CVT ficou acertado pela proposta, como eu falei. Lembrando que é uma picape, vai carregar peso, eventualmente. Mas eu acho que ficou legal. Essa medida do 1.3 de torque, tem um pouquinho menos de torque do que o manual, o acerto do CVT, mas eu acho que ele ficou acertado dentro da proposta dela. Então, eu acho que, sim, a Fiat tem um produto legal nas mãos e acaba sendo uma opção, como a gente vê, o mercado responde, que tem agradado aí a vários tipos de consumidores. E, acima dessa, nós temos aí a Ranch, né? A Ranch, que é a versão mais completa, e traz uma coisinha ou outra a mais, estofamento de couro com uma padronagem diferente, enfim. Mas tem essa diferença de preço entre elas e a questão também de ser automática, né? É uma opção automática. Por fim, consumo, para a gente fechar, o nosso consumo urbano ficou muito bom, cheguei a 11.1. Eu acho que o consumo, dentro da ideia, ele está bem acertado. Opa, pegando o finalzinho do amarelo. E é um consumo que está dentro da média, até melhor do que eu esperava. Eu esperava que ela tivesse um consumo até um pouco mais elevado. De qualquer forma, é uma boa opção e a Fiat segue aí na liderança e justificável também, sem dúvida nenhuma, porque vê opções de mercado onde outras marcas não vêm. É isso aí. Obrigado pela audiência, um grande abraço, até mais, tchau.